Estão desconvocados para a Batalha Real de Havarde. Vamos ali, Mansur. Não mais, está na lista. Angel, Humberto. Come through. True, 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 true. I'll see you over there. Uh, Drew, listen, listen. Escuta. There's no good way of saying this. Como é que eu vou dizer, uh... You didn't make the call. Você não está na lista. O que que é isso, Drew McIntyre? Não entrou na lista de convocados pelo Adam Pearce. Mas ele está dentro. Um perseguido. O estrategista... Sammy Zen. Cala agora, Sr. Roberto. Por que que o Sr. Drew McIntyre não está na lista? Também não sei. O McIntyre que batalhou antes com o Jeff Hardy. O Jeff Hardy está na lista e ele não está. Muito estranho, muito estranho. Mas ele não tem nada a ver com isso. Chega todo cheio de gracinhas. Sammy Zen. Que a pouco, uma oportunidade de ouro. Vencedor desta batalha real, Black Friday. Será nomeado adversário de Roman Reigns pelo título universal. Também participando desta batalha real, os Vikings. Ivar, Eren, o Viking Raiders. Vantagem, né? A dupla participando deste combate. Tanto estão todos os Super Astros selecionados. Mace, Ritchhound, Cesaro, Red Warby, Ricochet Mansu. O mesmo ring é uma estratégia de mestre. Bom dia.